Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta quinta-feira começa agora. Um homem foi morto a pauladas na madrugada desta quinta-feira. O corpo foi abandonado no bairro Petrópolis, zona centro-sul da capital. Quem encontrou o corpo foram os moradores. Os moradores passaram e viram e desemorcaram ele para saber se ele estava realmente morto. Mas já jogaram ele aqui na rua, na rua Bento Brasil. E os pessoal que passaram tinham muitos curiosos e vieram e ficaram aqui olhando e chamaram a polícia. Segundo a perícia da polícia civil, a vítima deve ter sido morta por volta das três horas desta madrugada. O assassinato foi em outro local e o corpo foi abandonado nesta rua no bairro Petrópolis. A suspeita é que o homem tenha sido enforcado e também tenha levado golpes de madeira no rosto. Estava muito deformado, ele pegou muita paulada na face dele. Estava muito irreconhecível. Segundo os moradores, a vítima era morador de rua e sempre caminhava pelo bairro. A delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso. E um recém-nascido morreu ontem à noite depois de passar mal durante todo o dia em uma maternidade no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. Segundo a família, foi a própria mãe quem realizou o parto. Foi por volta das oito e meia da manhã de quarta-feira que o bebê desta senhora nasceu. Ela disse que fez o parto sozinha, porque nesta maternidade no Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus, não havia médico. Horas depois, o recém-nascido morreu porque inalou resto de parto. De acordo com a família, o bebê ainda ficou vivo por pelo menos 14 horas. O médico chegou depois da criança ter nascido, que o transferiu para o Instituto da Mulher. Ainda segundo a mãe, uma enfermeira se recusou a ajudar, porque apenas o médico poderia continuar com os procedimentos. Quando o bebê nasceu, ele virou de cabeça para baixo e ficou inalando o resto do parto. Ficou lá e ela pedindo socorro da técnica, todo o tempo chamando a técnica. E ela disse que não podia fazer nada. O que aconteceu? A moça, a acompanhante, com medo do bebê morrer ali, ela virou o bebê. A acompanhante fez isso. Isso demorou ainda um tempo para o médico chegar. Esse seria o sétimo filho de Elaine. Em nota, a direção da maternidade informou que Eliane Simões de Almeida, de 35 anos, assim que chegou ao local, foi examinada. Ainda segundo a nota, o bebê não chorou ao nascer e logo foi levado à reanimação, onde foi estabilizado e entubado. Por necessitar de cuidados específicos, a criança foi transferida para a UTI do Instituto da Mulher, onde veio a óbito. A direção informou ainda que quatro médicos obstetras e um neonatologista estavam de plantão no dia de atendimento a Eliane. E em Parintins, a polícia prendeu um homem ligado a um dos principais traficantes do município. Igor Juender da Silva tem apenas 23 anos e uma longa ficha criminal. Ele é acusado de ser o dos chefes do tráfico de drogas na invasão do loteamento Pascual Alágio, na zona oeste da cidade. Segundo a polícia, o traficante Igor, que foi preso pela Força Tática da PM, era o responsável pela logística do tráfico na zona oeste da cidade. Era de sua responsabilidade o abastecimento das bocas de fumo que funcionam naquela parte da cidade. Ele também cuidava da segurança do chefe do tráfico da zona oeste, o traficante Riscafaca. Anderson José Lima Buquerque, o Riscafaca, foi preso no final do mês na Operação Esmeril, deflagrada pelas polícias civil e militar, para combater o tráfico de drogas na cidade. O delegado Adilson Cunha disse que ainda falta prender dois traficantes. Então o Igor faz parte dessa quadrilha do Pascual Alágio, então nós já temos agora preso o Riscafaca, temos o Igor, faltando apenas o Sávio e o Vugo Galo. A polícia civil vai continuar em busca desses dois que faltam, que é para a sociedade lá e para aquela comunidade do Pascual Alágio ter uma tranquilidade maior. O traficante Igor Jumende da Silva já foi encaminhado para o presídio local. Muita gente preferiu um programa mais tranquilo nesse feriado, uma exposição da Marinha recebeu muitos visitantes hoje à tarde no Porto de Manaus. Durante todo o dia, a movimentação foi grande no Porto de Manaus, tudo para ver de perto os navios de guerra da Marinha que patrulham os rios da região. Uma oportunidade de passeio durante o feriado para a Maria Letícia e o pai Josiel. Eu tive a oportunidade de matar uma curiosidade minha de anos, de saber como um mergulhador consegue salvar a própria vida. E foi muito valioso essa informação, essa oportunidade de interagir com a Marinha. Eu admiro muito porque eles estão aqui, eles estão representando a gente, brasileira, amazonense. Eu admiro muito eles. Você é do passeio de hoje? Sim. A visitação só foi liberada hoje, é que os três países participam da Operação Bracoper da Marinha. A intenção é reforçar a segurança na Amazônia e estreitar a relação entre o Brasil, a Colômbia e o Peru. Além das grandes operações, o navio Patrulha Fluvial Rondônia também realiza outras ações durante o ano aqui na região amazônica. Ele também é usado em busca e salvamento, socorro marítimo, serve para patrulha naval, inspeção naval e em alguns casos ele também faz atendimento médico orontológico das populações ribeirinhas. O Ellison também trouxe a família para conhecer os navios. Além de matar a curiosidade, ficou menos ansioso. É que em breve ele vai fazer parte da corporação. Depois de muito tempo tive essa oportunidade de fazer um concurso e passar na área, na minha área técnica. Então hoje para mim é um sonho estar dentro desse navio, estar dentro da borda. Ainda estou iniciando, estou na fase de curso, ainda vou passar pela formatura, mas é todo um processo e graças a Deus a gente está aí. Dona Lacy tem orgulho do sucesso do filho e do trabalho da Marinha. Eu gostei muito de estar aqui. Espero voltar mais vezes. Oitocentas pessoas passaram por aqui. Os três navios saem de Manaus nessa sexta-feira, às nove da manhã. Eles devem seguir para Letícia. E nesse dia 7 de setembro, em dia da independência do Brasil, muitos de nós nos perguntamos como vai ser o futuro. A gente foi às ruas tentar entender o que os amazonenses sentem com tantas mudanças no Estado e no país. Dóris Melo é atriz, uma apaixonada pelas artes cênicas. Mora no Amazonas desde que nasceu e sempre teve orgulho de ser brasileira. Ela se diz patriota, mas com tantos acontecimentos, ela já pensou até em mudar de país. Porque a situação está tão complicada, entendeu? O meu sentimento de patriota ficou muito abalado devido à situação que a gente está enfrentando. 195 anos depois da independência do Brasil, aquela sensação de autonomia com a separação de Portugal já não é a mesma. Ser patriota é amar e servir o país da melhor maneira possível. Mas será que o brasileiro está satisfeito com os últimos acontecimentos na política ou na economia? Será que o brasileiro vai desistir de defender as cores verde e amarelo? Eu acho que ainda há esperanças para que tenha um novo governo, entende? Apesar de tantas corrupções que estão acontecendo no governo brasileiro, mas ainda há pessoas lá dentro que façam a diferença. Ano passado o país passou por um momento histórico e Pitchman troca de presidente. Protestos que pararam o Brasil, reformas. Aqui mesmo no Amazonas, o governador foi cassado e uma eleição histórica teve 35 milhões de reais em gastos. Para este historiador, esses acontecimentos fazem com que o brasileiro mostre o que sente. As suas vontades não encontram representantes e ficamos à mercê de congressos, câmaras que fazem o que querem. Este sociólogo explica que o perfil da maioria dos manifestantes que saem às ruas é de quem luta e busca um interesse maior. Quando o brasileiro vai para o trabalho nos ônibus lotados, quando os brasileiros enfrentam filas para levar e matricular teu filho na escola, quando o brasileiro sai em solidariedade a um povo que está sendo afetado, por exemplo, uma tragédia ambiental ou uma chuva, etc. É a expressão dessa identidade com o povo e, portanto, com a pátria. E ainda tem muito brasileiro que acredita em mudança. O desfile militar de 7 de setembro levou 10 mil pessoas hoje ao Sambódromo de Manaus. As forças armadas não usaram aviões e helicópteros para conter gastos. Nas arquibancadas do Sambódromo, 10 mil pessoas, segundo a PM. Gente que encarou um calor de 32 graus para assistir ao desfile. Vale muito a pena para ver o esforço deles, entendeu? Apesar de o nosso país viver um caos político, nós estamos aqui para prestigiar as forças armadas que nos orgulham. 5 mil militares participaram este ano. Foi o maior efetivo desde 2007. A população, chegando por os desfiles, fazia saudação aos nossos militares. O respeito, a nossa bandeira, o civismo, sem dúvida alguma, é muito importante e fundamental. Só o Exército levou para o Sambódromo pouco mais de 2.500 militares. Além dos militares do Exército, homens da Marinha, aeronáutica, polícia militar e corpo de bombeiros desfilaram. Este ano, o número de carros e caminhões das forças armadas foi menor para conter gastos. Nós vamos reservar essas horas de voo de helicóptero para uma operação militar. Então, por isso que tivemos o mínimo de participação de viaturas e helicópteros, mas nós tivemos com um efetivo grande de tropas a pé de todas as unidades da Guarnição Federal aqui de Manaus. O desfile também não teve exposição de animais. Desde a morte da Onça Juma, durante a passagem da tosse olímpica por Manaus, que o Exército não traz animais nos carros. E a aeronáutica decidiu não fazer desfile aéreo. Infelizmente, não tivemos um desfile aéreo em função do que nos foi imposto por contingenciamento financeiro, mas também mantivemos as atividades simultâneas de controle do espaço aéreo. Militares que vieram da Missão de Paz no Haiti também participaram do desfile. As apresentações encerraram com o abafamento do fogo simbólico. O desfile de 7 de setembro durou pouco mais de duas horas. Essa edição do Boletim em Tempo fica por aqui. Uma ótima noite para você e até a próxima. O desfile de 7 de setembro durou pouco mais de duas horas.